Música Galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e sim, hoje é um vídeo extra, vamos dizer assim, beleza? Então, se você não viu, mano, eu postei um vídeo hoje de como tá baixando a Deation City, que é um jogo de sobrevivência com os gráficos de, meu amigo, é um gráfico top, beleza? Porém, mano, esse jogo, mano, chegou hoje na Play Store, que é um jogo aí, pra quem não conhece, que tava sendo esperado há muito tempo e saiu hoje, beleza? Ele é o Brawl Stars, ele é um jogo aí da Supercell, a mesma que criou Clash of Clans, Clash Royale, etc, ok? Bom, então eu tô trazendo aqui a Gameplay dele, ele está aqui na Play Store, ok? No caso, na Play Store BR e E2. Começou, deixa eu tô aumentando um pouco e aqui tamo no tutorial, vamos lá, segura o seu dispositivo. Oi, meu nome é Shelly, vamos coletar todas as gemas, a raça, o controle é blue, com o dedão esquerdo, pode se mover, beleza? Ah, e aí, tô me movendo, pegando uma gema, tá bom, calma, filha, ah não, coletar todas as gemas, eu tô na Disney, tá, vamos lá, coletando as gemas, temos que coletar todas, é, todas, essas gemas são minhas, assim que se faz, e aí, filha? Robô Zalos, arraste o controle vermelho com o dedão direito e solte para atirar, é, é, solte para atirar, acaba com eles. Beleza, 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 opa, toma, ae, recarreguei aqui, boa jogada. As barras alaranjadas mostram sua munição, vou recarregar o mais rápido possível, é, no limo, ali ó, mais alvos. Deu um toque no controle vermelho para atirar no inimigo mais próximo, destruiu os robôs, tô tentando, né, mano, fazer aqui uma interpretação, né, mano, mas não dá não, eu acho que é. Beleza, vamos lá, bom trabalho, você carrega o seu super atacando os inimigos. É, especial, creio eu, né, velho, tá, puxa, arraste, sério, é, você leva jeito para ser um bra, brawler, sei lá, mas bom, vamos lá, aí, o bra, o bra, aí, acho que é isso, qual é seu nome, é, vamos lá, um 4VN. Aí, ó, o pique gemma, a primeira equipe, eu consegui 10, mas beleza, vamos ver. Tá, ó, pelo que eu entendi aqui do jogo é o seguinte, a gente vai lutar contra, aqui ainda é tutorial, então a gente vai lutar contra players reais, e cada equipe tem uma gema, eu tô com uma gema aqui, e quem tiver, quem completar primeiro ali, a quantidade de gemas ganha. Acho que deu pra vocês entenderem. Browse, ah tá, e quando, tipo, se você matar o cara, ele tiver com gema, você vai pegar as gemas dele, você pode se esconder dentro da folhagem aqui, ó. Ó, pode ir, beleza, ah, já tamo com 0, eles são com 0. Ah, gostei do jogo, é bom pra você ficar passando tempo, né, mano. É, surge um buraco, como assim, cara? Ah, tá, esses buracos aí ficam dando gema. Beleza. Opa. Aí, só pegar mais uma, galerinha, ali, vai. Só o bote pegar ali, ah, GG. Contagem regressiva. Ah, tá, tem a contagem, o que? Não perca sua agenda, né, se alguém perder aqui, deu um, hein. Ajuda o maluco, hein. Comenta, sai de perto. Aê, partida encerrada. Aê, tem um GG pra nós. Ok, sai. Ok. Você desbloqueou um visual novo, obrigado por jogar, ok. Desgatar. Aí sim, enfim, ó. Shelly Star, bem, estelar, meu Deus, está isso, né, mano? Ah, tá, temos ali as opções, Brawlers, que é isso? Aqui, eu acho que são novos personagens. Aqui é o meu, tá. Ah, tem o que a gente ganhou, dá pra gente comprar. Tá, vamos selecionar aqui o que a gente ganhou. Será que essas moedinhas aqui, ó, esses mundos ali, ó. Isso daqui é comprado, ó. As gemas são usadas para comprar caixas visuais e outros itens. Encontre gema nas ca... Ah, tá, você pode encontrar abrindo caixa ou pode comprar elas separadamente. Tá, e esses outros aqui, ó. Esses daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Esses daqui, ó. Tipo, esse carinha. Como que eu desbloqueei ele aí? É disponível na caixa Brawl. Ah, tá, beleza. E pelo que eu vi, eles têm skin. Cada herói possui uma skin. Uma não, acho mais de uma, né, mano? Como aqui, ó. Deixa eu ver, esse carinha aqui é um skin. Deixa eu ver aí, ó. É esse mesmo. Cada herói possui uma skin aí. Que isso? Ah, próximo. Tá, velho. Tem que aprender aqui o negócio. Eu posso sair editando isso. Colocando foto. Ah, mas isso daqui é o de menos. Loja. Aqui, a gente pode estar comprando as gemas. É padrão, né, velho? Mano, quem é que gasta 3 mil? R$1,80, arredondando, reais e duas gemas, cara. Tá bom. Não tem mais uma partida aqui. Aí, agora vai ser com jogadores reais. Aí, só vão aqui, ó. Aí, beleza. Sidney Game Game, é, Gaze, sei lá, e Cedipu, 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 é, sei lá o nome dos caras, velho. Ô, os malucos, já tá com isso que embolado ali, velho. Tá, vamos lá. Objetivo padrão, 10 gemas. Aí, ó. Cedipu e o outro é Sidney Game, é, Sidney Game, isso. Pensou se os caras é inscrito, velho. Beleza. O maluco ali, velho, tem um maluco ali, ó. Ah, errei, errei o especial. Ah, não, trolei o game. Tá, tamo com seis gemas. Eles tão com uma, cara, deixa não. Vou morrer, velho. Calma, calma, aqui, ó. Aí, é. Double shot. Beleza. Ó, o maluco, eu tô falando que o maluco aqui tá bolado, ó. Vou morrer. Deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui, ó. Aí, pegaram, pegaram. Boa, boa. GG, GG pra nós. Agora a gente não pode perder. Beleza. Ah, tiozão, vai pra cima, não. Aí. Só o maluco ali tá com dez, ó. O maluco sozinho pegou. Aí, onze, ó. Cê é louco. Aí, ganhamos, ganhamos. Treze a zero. Olha, cê, olha. Cê é Adipu e Sidney Games. Beleza? Então, vamos lá, avançar. Ganhamos, gostou? Recompensas em ficha. Aí, a gente pode estar escolhendo jogar de novo ou tá saindo. Bom, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa like no vídeo. Se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois é que é vídeo todo dia. E, mano, eu tava pensando muito em postar dois vídeos por dia. É, tipo, cansativo? É, vai ser. Isso é fato. Mas, deixe nos comentários se vocês gostariam que eu postasse dois vídeos por dia, beleza? E é dois. No caso, um mais entre amanhã e tarde e uma noite. E eu acho que ia ser legal. Mas não é certeza, beleza? Então, bom, é... Antes aqui, ó. Deixa eu só abrir a caixa que a gente ganhou aqui. Vamos lá. Aí, ganhamos 15 moedas. E pontos de poder. Você ganhou. Então, acho que a gente pode estar melhorando o nosso personagem. Deixa eu só tá vendo isso aqui. Isso mesmo? Isso. Ó, a gente pode estar melhorando ele. Então, a gente gasta ali e melhora. Eu vou ver se eu vou fazer isso, beleza? Mas, bom, então é isso. Fiquem com Deus. Lembrando que quem quiser baixar o jogo, o link tá na descrição pela Play Store. E é isso. É, dois. Fiquem com Deus e falow!